Hoje eu quero propor uma reflexão sobre ano novo, vida nova, metas, sonhos e cristianismo. O que nós podemos fazer para sermos mais felizes em 2017? Muitas pessoas estão viajando, ou já viajaram, ou vão viajar para comemorar a passagem de ano agora no dia 31 de dezembro. E aí começa aquela história de rituais, é roupa nova, pula onda, guarda a semente de uva na carteira, vê a previsão nos astros, compra a revistinha do horóscopo. São muitas coisas que dão trabalho e às vezes elas se esquecem do principal, que é Deus. É impossível uma pessoa ser feliz sem Deus. Ela vai continuar nessa busca eternamente para preencher um vazio que somente mesmo Deus vai poder preencher. Eu não estou condenando ninguém aqui, eu não sou santa, eu não sou o modelo da pessoa ideal, não é nada disso. Eu também já perdi muito tempo com coisas que não me trouxeram felicidade nenhuma. Mas um dia eu parei e refleti sobre todas essas coisas e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar outras pessoas a também refletirem sobre essas mesmas coisas que um dia eu também já fiz. O que eu quero é aproveitar essa data do ano novo, que as pessoas estão voltadas para as metas, os planos, as suas realizações, e também estão mais abertas a mudanças e reflexões para falar sobre alguns pontos que eu considero importantes. O primeiro deles é sobre os planos e as metas que as pessoas traçam, né? Elas costumam avaliar o que elas fizeram no ano e o que elas vão fazer no próximo ano. E elas colocam o poder em outras coisas, de repente na cor da roupa que elas estão usando, se elas querem paz usam branco, se querem dinheiro usam amarelo, ou fazem mil e uma coisas mirabolantes. E tem uma solução tão fácil que talvez pela tranquilidade mesmo e pela facilidade desse acesso, as pessoas desacreditem, mas é a única coisa que realmente funciona, a oração. E você pode fazer aí na sua casa, sem comprar nada de novo, sem precisar cozinhar nada. Feche a porta do seu quarto, dobra os seus joelhos e faça a sua oração. Fale diretamente com Deus. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte, E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E João capítulo 14, versículo 13, nos diz, E tudo quanto o pedirdes em meu nome, eu farei para que meu pai seja glorificado no filho. Não tem problema a pessoa querer comemorar o ano novo junto com a família, em querer estar usando uma roupa nova. Mas a gente precisa analisar qual o poder que a gente está dando para essas coisas. Será realmente que a cor da sua roupa tem mais poder do que Deus? E agora aqui eu vou falar com aquelas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, e que se dizem cristãs, mas vão para a praia no Réveillon e pulam sete ondinhas, não come animal que cisca para trás, tem que fuçar para frente, ou então guarda tantas sementes de uva na carteira para ter mais dinheiro. Todos esses rituais têm origem pagã e não combinam em nada com o cristianismo. Em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 11 e 12, diz o seguinte, Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia condena veementemente, e é muito clara nessa condenação, quanto a essas revistinhas que adivinham o futuro, pessoas que colocam carta, e até mesmo essa comunicação com os mortos. Não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que nos fala que a gente não deve nos comunicar com os mortos. A escolha é sua, se você quer ser um cristão, seria bom ver o que a Bíblia diz e seguir o que a Bíblia diz. Porque quando nós somos cristãos, nós começamos a negar a nossa vontade para seguir a vontade de Deus. E o último ponto que eu quero analisar é o seguinte, Não importa o que você fez, o quão longe você tenha ido, você pode voltar a aceitar a Jesus Cristo, a salvação que Ele nos trouxe, e se tornar uma nova criatura. Não acredite nos outros se alguém disser que você nunca vai poder ser um cristão, e que você nunca vai ser uma nova pessoa. Muitos nos dizem coisas para nos derrubar, mas Deus é amor, e Ele aceita todos aqueles que se arrependem de coração. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que tal aproveitar esse clima de renovação e de ano novo, fazer uma análise sobre tudo o que aconteceu na sua vida, ver o que realmente te afastou de Deus, o que você fez de errado, se arrepender de tudo isso, passar uma borracha no passado, e em 2017 começar uma vida nova com o que realmente importa, Deus em primeiro lugar. Eu desejo que em 2017, vocês tenham muitas alegrias, muitas realizações, e principalmente, muita comunhão com Deus. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, um ótimo final de semana, e um feliz sábado! Tchau, tchau, tchau!